todos os meus vídeos aí são trabalhados em cima de dados do manual de serviço dela tá ok então vou passar para vocês informações e a gente vai fazer a troca aqui da pastilha de freio tá ok vou falar também de qual moto eu uso a pastilha de freio beleza então depois que tirou a roda gente a você só desencaixa aqui ó tá ele sai inteirinho o meu está com as borrachinhas ruins aqui como eu não tenho aqui na minha cidade vou deixar desta forma tá ele encaixa aqui não tem risco dele sair tá porque a medida que ele entra aqui o disco atravessa no meio das duas pastilhas então ele não sai desses pinos ok mas eu recomendo trocar essas borrachas novas tá ok e assim que eu for para outra cidade que eu trabalho em outra cidade aí eu eu compro as suas borrachas novas que acredito também que tem bastante motos que serve igual eu trago essa informação para o canal tá ok aqui o seguinte a gente usa uma ali para soltar esses dois então a gente solta esses dois aqui agora como tinha caixa aqui que é melhor esses dois aqui com a chave além a minha chave aqui ela é 5 milímetros pessoal eu comprei esta tá a minha cidade aqui é a única que tem essas lojas que vende Yamaha e Honda né eu comprei esta da Yamaha tá ela é da YBR 125 2008 tá ela tem essa orelha aqui mas não precisa se preocupar não dá para usar tranquilamente claro que tem outras aí que dá certo também sem ter que ver essa orelha né mas aqui na minha cidade é a única que eu achei e olha como estava a minha é a minha pastilha aqui ainda eu acredito que tá no osso mas é a gente vai fazer a medição juntos aí agora essa daqui olha isso já chegou no ferro gente tá isso é muito perigoso tá então não adianta não adianta eu querer rodar mais não que já tava mais do que na hora durou bastante durou bastante ah faz um ano que tá essas pastilhas aí mais ou menos um ano em um ano eu já rodei este ano na verdade eu rodei mais para quem acompanha o canal aí este ano eu estou rodando 1.500 km por mês tá ok então durou bastante essas pastilhas não tem o que reclamar a nova olha que maravilha ó a nova vem com praticamente aqui oito e meio tá pra quem tá na dúvida aí de repente não desmontou a moto aí ó a distância aqui do furo do furo fica sabendo a medida aí também ó centro a centro aqui aproximado aqui ó acho que deve ser 40 41 41 40 essa medida aí para quem quiser saber aí tá vamos medir a parte de fora aqui também se alguém precisar dessa medida para estar comprando uma aí na sua cidade beleza veja veja que esses pinos aqui é o que seguram ela para não sair de dentro da sapata aqui tá ok então veja que tanto se eu colocar ela deste lado vai ficar para baixo não vai me incomodar em nada YBR 2008 tá gente 125 ó a furação dá certinho o desenho dá certinho só a orelha mesmo que fica de fora tá a outra aqui também ó certinho beleza então às vezes o povo nossa mas você escuta e não acha peça gente acha sim acha sim tem bastante coisas que são padrões de outras motos também beleza claro que tem peça já comentei aí no canal tem peça que eu não gosto de usar de outra moto só a dela como por exemplo retificador e estator mas no restante aí tem uma pastilha dessa paguei 20 reais bem baratinho por mais que dure aí seis meses não dure igual a outra que estava nela que era original que eu paguei na época acho que 50 reais hoje deve estar 70 pelo que eu vi no mercado livre e não tem problema se não durar eu paguei 20 reais é muito baratinho né bom vamos lá agora a gente retira aqui ó essas duas peças aqui para quem não sabe o óleo chega até aqui tá na medida que você pressionar lá deixa eu ver se consigo mostrar pressionar o manete ela empurra tá vendo tá empurrando tá eu não vou forçar meu manete até o fim porque senão vai vazar óleo aqui tá ali tem uma trava toma cuidado com a trava aquela trava ali dentro tá se ela sair desencaixada ali ó são travinhas para segurar a pastilha não ficar chacoalhando tá então cuidado com essas orelhinhas aquele pino ali é o parafuso que vocês viram eu soltar ó tá inclusive ele segura a chapinha ali também ó então vamos colocar a pastilha aqui 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 desta forma aqui é melhor porque eu já posso tá encaixando a outra aqui no lugar é sem eu precisar colocar no disco primeiro então vou encaixar aqui para vocês verem tá é eu vi que ela também não pega na posição correta do disco vamos ver agora vamos ver agora se vai dar certo mas ó ficou livre aqui o encaixe então eu consigo tá vendo ó já melhorou bastante colocando deste lado aí tá podia tá usando uma original aí gente mas é que aqui na minha cidade não tem mesmo e eu não sabia que tava no osso a minha tá muito desgastada mesmo então é perigoso bom tá colocado aí gente ó ficou chique aí tem que apertar esses parafusos aqui não esquece não não esquece de bombear o freio antes tá gente qualquer alteração aí de troca de pastilha de lona faz um bombeamento do freio aí tá e se não ficar freio de repente precisa dar uma sangrada no óleo e tirar o ar no caso aqui eu não mexi no óleo então não é para dar problema não mas não esquece dar umas bombadas no no malete para poder voltar ao seu devido lugar e não ter risco aí tá bom ficou bem justa mas a hora que rodar ela já dá uma uma afrouxada veja que a orelhinha não vai incomodar em nada ali tá e a posição aqui ó pegou bem no no rebaixo eu tava preocupado se a pastilha ia pegar no ressalto aqui que eu mostrei para vocês tá e no fim tá na posição certinha eu já ia me esquecendo aqui galera o limite de uso aqui da pastilha somente a pastilha tá é oito décimos de milímetros tá ok aqui veja que a minha está com um e meio mas é aqui ela esfregou já no ferro tá então ela não gastou por igual tá mas o limite permitido é oito décimos de milímetros até o próximo vídeo tamo junto aí e não esqueça o like já se inscreva tchau e aí 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 A CIDADE NO BRASIL